Governo de Rússia e Conselho Ministro aprova o Projeto Resolução Governo, com a besoneração José Luiz de Carvalho, no nome é Fale Hermenazilda da Costa Laurentina, por troca José Bacargo, Presidente de Conselho de Administração e a Instituto de Gestão, para Equipamentos Timor-Leste. Projeto Resolução N. apresenta o Rússia Ministro, Obras Públicas, Salvador Soares dos Reis, Salvador Hateten, razão troca o Presidente Sessante, também antes não usa a careta, e Institutos estão equipamentos para atender cerimônia privada e a culpa na Indonésia. Governante não explica que o Presidente Sessante retenha a suspensão, também o Tribunal recebeu uma decisão, ou ainda não precisa o Presidente FUN, ou de assegura o funcionamento, e o Instituto Nian. O Instituto Nian. apresenta o Rússia Ministro, o Instituto Nian. apresenta a cerimônia privada e a culpa na Indonésia. O Tribunal recebeu uma decisão, e o Tribunal recebeu uma decisão, e também se reta na suspensão, e também precisa ir à nova Presidente, ou ao novo Presidente, para ele continuar a segurar o funcionamento do Instituto Nian. Também não há necessidade para ele falar. O nome é São FUN, o Presidente, para a segurar a continuação dos serviços do Instituto Nian. Além do meu Conselho Ministro, aprovamos o Projeto de Resolução Governo, também apresenta a Rússia Ministro Ensino Superior Ciência na Cultura, Longuinhos dos Santos, de Benomeia, Rui Daniel Carvalho, onde assume cargo o Presidente do Conselho Geral e Instituto Politécnico Betano, com o mandato de Nantolo. Aprovamos o Projeto de Resolução Governo, exonera Daniel Marçal, nomeia fila Fale, Atanásio de Jesus, para cargo o Secretário Executivo, Comissão Nacional, no Combate à Ivescira. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Imen.